Ah, se é ou não é o casal nota 10 em harmonia. Nota 10 em harmonia do Biciga. Pode ser nota 10 em harmonia, mas em evolução é zero. Ô, Mérico, saiba você, meu amigo, porque o Sossô tirou a sorte grande. A sorte grande. De ter arrumado um namorado fofo como eu. Ah, fofinho, ele é. Gentil como eu. Gentil, ele é. Bom de cama como eu. Bom de... Olha só, bom de cama, eu posso garantir que ele é. O que é isso? É isso, meu irmão. Se deixar, acorda meio-dia todo mijado. Não tá errado, não tá errado. Ó, ó, ó. Aqui que eu tô sentindo aqui, ó, inveja. Tá bom, tá com inveja. Tá chorando porque tá chorando? Tá emocionado. Tá emocionado porque tu sabe que meu Cris é o paninhôco mais lindo do mundo. Tá mesmo, tá mesmo. Tá, e ele tá cansado porque ele tava ajudando meu primo a fazer a mudança. Ah, ele mudou de casa? Não, de cadeia. Agora ele tá na hora, assim, agora, aqui, na valha. É, ele tá no estilo como a Luciana era casada contigo, sabe? Saiu de dia pra trabalhar, voltava à noite pra dormir. Ó, 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 ó. Falando em trabalho, falando em trabalho aqui, ó. Tá na hora das entregas. Que isso? Toma a lista da parte da manhã. Vai, levanta. Amém, ele que é o meu amor de Deus, cara. Vai logo, vai logo. Aí. Vai. Bora. Não me rel. Não te rel. Vai logo. Pô, amor de Deus. Vai logo. Aqui, vem, 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 vem. Era aí. Me agita aqui, põe aí, ó. Vem. Ai, meu Deus. Tem que precisar de proteção. Liga o Pisco Alerta. Ih, 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 ih. Bora. Arnaldo. Arnaldo. Vem. Evaldo. Evaldo. É minha, meu alarme. Vai. Evaldo, Evaldo. Olha aqui, ó. Relacionamento abusivo e muitas vezes tóxico. Casamento. É verdade. O que o senhor falou, tio? Casamento. Eu já sei por que a Luciana está chateada comigo. Por quê? Eu esqueci a data de aniversário do nosso casamento. Desde quando te comemora aniversário de defunto? Tio, mas olha só, eu tenho que conquistar a Luciana. Eu já sei o que eu vou dar para ela. Ah, vai dar sossego, né? Não, que sossego, tio. Aqui, ó. Deixa eu ver se... Dessa aqui, ó. Aqui, olha aqui. Não, você está louco. Meu sobrinho, isso aqui, essa aliança, vai custar os olhos da cara. Olha o preço aí. O senhor que tem vista cansada não vai fazer falta. Ô, pai, deixa eu adivinhar. O senhor está sem dinheiro, né? Hã? Está sem dinheiro, né? Sem dinheiro? Sem dinheiro. Tá. Não é que eu não estou com dinheiro. O dinheiro é que não está comigo. Se tivesse me ouvido e comprado Bitcoin, já estava rico. Já que você sabe investir, por que você não fica rico? Eu sei como investir. Eu só não tenho dinheiro. Quer me emprestar? Me emprestar dinheiro? Eu vou ficar me emprestando dinheiro. Para com esse negócio de ficar pedindo dinheiro para os outros. O que é isso? Para com isso. Onde está a sua dignidade? Está aqui comigo. Tio. O que é isso? Me empresta o dinheiro. Aí, ó. A dignidade dele. Tio, olha para mim. Olha para mim. Tio, o senhor não quer investir no amor? Tá bom. Eu vou te emprestar, mas você sabe como é que é. É 15% ao dia. 15%? É. 15%... E olha, eu quero prioridade na lavagem das ovas, que da outra vez estava cheio de pelo de gato e nem gato eu tenho. Não são juros abusivos, são juros abusados. É, isso é verdade. Aqui, ó. Isso aqui não vai dar para comprar muita coisa, não. Ah, vai. Para quem não tem nada, está muito bom. Para quem não tem nada, metade é dobro. Faz o seguinte, você compra uma aliança folhada a ouro, pronto. Mas será que ela vai gostar? Ah, gente, eu estou vendo. Biroca, você já voltou, Biroca? A Michelle encontrou o Gael no meio do caminho e eu deixei os dois juntos.